Olá a todos e todos sejam bem-vindos a este canal. Hoje, fugindo um pouco da área de eletrônica, mudando um pouco de assunto, eu vim aqui falar sobre uma matéria que vai mexer com todos os brasileiros, vai afetar a vida de todos nós brasileiros e principalmente nós criadores de conteúdo. Portanto, é interessante que todas as pessoas criadores de conteúdos e pessoas que assistem os conteúdos e navegam na internet, fiquem cientes do que está acontecendo. Antes que alguma pessoa venha e fale que não sabe quando este canal de eletrônica se tornar um canal político, que a matéria que eu vou comentar aqui com vocês é muito importante e vai afetar todos os canais do YouTube e todos os canais e todas as pessoas que criam conteúdos para as plataformas de mídias sociais. Como vocês sabem, nos últimos anos foi falado muito sobre as tais fake news. Fake news nada mais é do que mentiras propagadas na internet, que ganhou um termo americanizado em inglês, fake news. E a partir da propagação dessas notícias falsas, o Congresso Brasileiro está para votar a tal da PL, Proposta de Lei das Fake News, que vai tornar a internet muito mais confusa. Porque quem vai gerenciar e vai analisar o que é fake news e o que não é fake news é o próprio governo. É isso mesmo, o próprio governo vai decidir o que é e o que não é fake news. O que é notícia falsa do que é notícia verdadeira. Por que eu resolvi trazer um vídeo relacionado a isso? Porque muitos canais serão afetados. Muitas pessoas poderão ser desmonetizadas, ter conteúdos removidos, poderão ter contas excluídas, canais deletados, e até mesmo sofrer represálias, perseguições e serem presos. Porque o próprio governo está querendo implantar essa lei para poder coibir e neutralizar seus rivais políticos. Perseguir seus rivais políticos. Essa PL, Proposta de Lei das Fake News, nada mais é do que controlar as redes sociais, controlar o que você vai escrever na internet, controlar o conteúdo que você publicará na internet. Um exemplo aqui do texto da PL que irá para a votação no Congresso terça-feira. Isso se o presidente da Câmara dos Deputados não adiar a votação. Bom, está previsto que você não pode propagar ou publicar mais do que três vezes uma notícia falsa. Ou você terá o conteúdo removido, ou você terá a conta bloqueada, ou você pode até ser preso. Então, o governo vai te impor sanções. Só lembrando que nós já possuímos leis para esse tipo de ocorrido. Ah, e se você acha que eu estou aqui defendendo haters, muito pelo contrário. Os haters, eles devem ser punidos. Eu mesmo já sofri muito e sofro com haters, sofro muito a perseguição. Só que a Lei das Fake News é uma manobra do governo para perseguir seus rivais políticos, desmonetizar canais, prender rivais políticos. Nada mais é do que uma perseguição política enrustida como controle das mídias sociais. O governo vai definir o que você publicará e o que as pessoas vão assistir. Isso se configura censura. Ah, e outro detalhe. As grandes empresas de tecnologia, como por exemplo a Google ou Facebook, eles não vão poder deletar conteúdos de jornalistas, conteúdos de grandes veículos de comunicação, como por exemplo os jornais. mesmo que esses conteúdos sejam fake news. Isso só vai valer para pessoas como eu e você. Ah, e outro aspecto muito importante também do texto dessa lei é que os parlamentares vão ter a imunidade parlamentar. Eles serão os intocáveis. Eles poderão espalhar fake news que essa lei não se aplicará a eles. Portanto, essa lei é uma censura contra o povo brasileiro, contra a liberdade de expressão. Você não poderá criticar o governo, você não poderá tecer críticas a nenhum órgão, a nenhum governo, ou estadual, municipal, muito menos federal. que isso se aplicará em penalizações, porque será configurado como perseguição. Você não poderá criticar o governo, você não poderá criticar autoridades públicas, e você não poderá compartilhar fake news. E chega um ponto de interrogação. Como que nós iremos saber o que é fake news do que não é? Portanto, se você não sabe o que é fake news, é melhor já ir aprendendo, porque a chance de você sofrer um processo e ser preso no fim desse processo, perder o seu canal, perder a sua fonte de renda, em muitos casos, é muito grande. Esse tipo de censura e controle das mídias sociais só existe em países ditatoriais, comunistas, como por exemplo, a China, que o nosso presidente esses dias visitou, a Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, a Rússia, um dos países mais perigosos para os jornalistas, entre outros países comunistas e ditatoriais do nosso planeta. Isso é um incentivo para que as pessoas abandonem as mídias sociais com medo de serem punidas ou até mesmo presas, como acontece em países comunistas, como a Coreia do Norte, que as pessoas podem ser presas e até mesmo pegar prisão perpétua por criticar o governo. Nos últimos anos, as pessoas começaram a ter interesse maior pela política e a partir da mídia social, das redes sociais, dos canais, no YouTube, como por exemplo, e no Facebook, começaram a entender e também a questionar o governo sobre vários aspectos, como por exemplo, na pandemia, o que o governo estava fazendo e neste governo não é diferente. E para o governo não ter críticas, cria essa cortina de fumaça, que é essa PL da fake news, para o povo perder o interesse e parar de criticar o governo. Talvez brevemente, mas eu espero que não aconteça, teremos que aposentar os nossos aparelhos eletrônicos, os nossos celulares, como era algumas décadas atrás, que nós utilizávamos cartas, papel e caneta, devido ao medo de sermos enquadrados em alguma lei mirabulante que venha a causar algum tipo de punição por eu compartilhar alguma notícia, mesmo eu compartilhando uma notícia verdadeira e ser punido porque o governo alegou que aquela notícia não é verdadeira. Por mais que muitos petistas mau caráter digam é importante a aprovação dessa lei para coibir as fake news. Lembrando que não é só os de direita que propagam fake news, os de esquerda também são especialistas em propagação. Ah, mas nenhum petista ou de esquerda foi punido por propagar fake news. Estranho, vocês não acham? Só pessoas parlamentares de direita estão sendo punidos por propagação de fake news e até mesmo fatos. Engraçado, eu não posso chamar uma autoridade de ladrão, mesmo eu sabendo que ela cometeu esse crime e foi processado pelo Estado. Mas eu não posso citar nomes porque a perseguição pode acabar batendo na minha porta mesmo antes da aprovação dessa PL da fake news. Ah, e eu espero que você leia o texto do projeto de lei das fake news. Assim você terá mais bagagem de conhecimento sobre o que realmente está acontecendo no nosso país. Digamos não a censura. A época da ditadura já passou. Viva a liberdade e o direito de expressão. E para vocês terem uma ideia, até o Google entrou numa queda de braço contra a aprovação dessa PL, desse projeto de lei que irá censurar nós brasileiros. Eu fui postar um vídeo outro dia na plataforma e na barra superior apareceu uma caixa de diálogo entre parênteses urgente. A aprovação da PL projeto de lei vai afetar negativamente milhares de brasileiros criadores de conteúdo. para você ver, até o Google está preocupado porque nem eles poderão apagar fake news criadas e disseminadas por jornalistas e grupos de consórcios de mídia para prejudicar algumas pessoas ou autoridades. De forma urgente e extraordinária, o YouTube veio nos avisar que isso afetará a todos os criadores de conteúdo da plataforma e que a cobra realmente vai fumar. Bom, galera, eu vou me despedindo por aqui. Fica essa reflexão a todos os brasileiros que irão assistir esse vídeo. Mesmo eles de direita e os de esquerda que também serão afetados em algum momento. Pode escrever na pedra. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.